Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca pode me contar Do seu beijo Só você Queria esquecer Você é a minha Só da voz Mas nunca consegue tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Você é difícil de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Sem sair Sem querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Eu nunca mais Que não renomou Que eu sonhei um dia Você chegou e me deixou E me encontrou Quando eu me despedir Acho que foi Deus que te mandou A mim re que eu falo Que eu só vencer Mas é feliz Porque você Todo eu pego Eu te amo Eu estou aqui Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Só vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês lá Toma cuidado A vida muda um soco de repente Toma cuidado Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso defender essa partida Só vocês Toma juiz Me ajude a consertar o amor da gente Quantas vezes tens de vez Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta E nas ruas eu estava mais sozinho Eu já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Não pude a consertar o amor da gente Volta a voz Parecia um pesadelo Eu vou viver longe de você E é por isso que voltei A nossa casa De saudade toda noite Se eu chorava Se eu chorava Me falo assim que eu não vejo E não vai pensar O amor assim Me machucar Que isso meu olhar Se vai me perdoar Quanto penso em vós dois Eu sinto raiva do que fiz As brilhanças vêm molhar Tudo que eu mais queria Estava bem E eu não vi Quanto inverno é que se vê Para isso Hoje eu sei Tudo que eu quero Que eu preciso E não vou mais pensar Alcântico Tá bonita Quanto inverno é que se vê Me machucar Que isso meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar De novo Não vou mais deixar Não vou mais deixar O amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quanto inverno é que se vê Quanto inverno é que se vê Eu quero que eu risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Vocês Eu quero que eu risque Eu sou o meu telefone Sempre que eu Quanto inverno é que se vê Pra você Porque eu estou Eu sei De ser Seu palhaço Mas eu sempre quis Eu sei Você Aqui Por isso é que decidi O meu telefone Forra Você Telefone No mundo Não pode chamar Não Eu quero que eu risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Agora Eu quero que eu risque Eu quero que eu risque Vai Aqui Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei de ser Seu palhaço Eu sei Eu sei Quando você não se sentia feliz Eu sou Eu sei O meu telefone Porta Telefone No mundo Não pode chamar Solta o meu nome Direito aqui agora Solta o meu nome aí Meu filho Quero ouvir vocês aqui Você me pede na carta Que eu desapareça E eu nunca mais profundo E pra sempre te esqueça Quero ouvir vocês aqui Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer Não vai É tempo Agora Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Eu envo a carta Sentindo o perfume Vai se fazer Vai se fazer Vai se fazer Vai se fazer Vai se for Vai se for Mata esse amor Que mata O silvio Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Eu te busco Eu te busco de casa Mas nos meus sonhos De noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos Do meu Ninguém rouba E nem tira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Tira E nem tira Ainda ontem Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Sentindo o perfume Você é minha luz e estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou teu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu fone, meu bem Vem ao céu, meu pão de pé Eu vim querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Você é minha luz e estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Sei lá Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu fone, meu pão de pé Eu vim querer Vem ao céu, meu fone, meu pão de pé Eu vim querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai perder você Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor Me vou viver Ai, 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 ai Esse amor, esse amor Não vai perder você Esse amor não vai perder você Esse amor não vai perder você Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei meu sorriso Nem ao menos um toque de agosto Te procurei no meu peito Eu estava sozinho O amor que eu vejo O amor que eu vou acostumar De sair pela cidade Louco de saudade Chupa forte e paixão Vocês E a minha vida E a minha vida A glória E a minha vida E o meu coração Não vai perder você E a minha vida E o meu coração Não vai perder você 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 Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta pra viver assim Volta pra viver assim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Volta pra viver assim Volta pra viver assim Volta pra viver assim Aqui Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te perdi Podem até te dar o prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e paz Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ser Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e paz Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Na noite fria, sol e verão Saudade e paz E paz E paz E paz E paz Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver 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 Muito bom Muito bom Eu não vou negar que sou louco por você Eu não vou negar Quem sabe faz ouvir Olha ali Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu nosso pé Meu beijão Meu beijão Meu beijão Meu beijão Meu beijão Meu beijão Olá meu beijão Ela é a hora da vida Você vai ver Eu não vou negar que você é minha alma Ela é a hora da verdade Eu não vou negar que você é minha alma Alucinado, bem consequente, um caso complicado de se entender É o amor, você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que vai começar em você, esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor, você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim No meu coração, e ter um novo amor de forte na minha paixão Me deixa eu entender que a vida é nada sem você Que eu vou negar você, meu doce mel Meu traço e o meu céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu ponto de fato, minha fantasia Mas eu crescido pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, tão transparente De um novo alucinado, bem consequente, um caso complicado de se entender É o amor, você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim É o amor, você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor, você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que eu vou negar você, meu doce mel 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 Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas para mais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E as vezes sigo Eu te amo 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 Viaja em volta Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nome não me salta Tornado o meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Sim, tem que dar o que eu quero Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu me espero Tem que vir com conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão não resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Sem procurar palavras pra dizer Abre o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está vivendo Pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Passa o da noite Criança da estrela Esperança abajura Tudo de plumas Teu peito que é como leito Pra te reforçar Usco flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Me vejo que o menino Parece de novo voar Quando seus braços me abertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na frente das terras Se lavam as pedras Imóveis no chão Corre de matos e campos E achos e rios Regados e me beijão Lá dentro de mim Lá dentro de mim A desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança E abaixo do ar De pluma seu peito Que é como leito Pra te refusar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Me vejo Eu miro Parece que vou voar Quando seus braços Me aperta Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água nascente Das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre de matos E campos E achos E rios Regados E me beijão Lá dentro de mim Lá dentro de mim A desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente Das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos E campos E achos E rios Regados E me beijão Cabe esse peito Meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Que tinha direito Me derrubou de jeito Pro eu sem defeito Pra nunca esquecer Sentir Sentir-me perdido No mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez Sem pensar que fosse nossa última vez Desculpe querido Desculpe querido Foi a última vez E hoje fui surpreendido Com seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na flor me aplicaram As marcas do batom cruzada Do espelho humilhente Que me regalava Desculpe querido Foi a última vez Foi a última vez